Bom, mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores em Alto Araguaia e nós tivemos aí uma honraria, título de cidadão araguaense ao Marcos Cardial, que chegou em nossa cidade em 2008 e construiu a sua história. Marcos Cardial, hoje você recebendo esse título cidadão, como você colocou, era um sonho seu, inclusive, uma vontade de receber esse título, mas não sabia em que momento, né? E hoje esse momento chegou. É, eu costumo dizer que tem um ditado na vida da gente que diz que é tudo no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus. Quis Deus que na data de hoje, dia 27 de junho, eu recebi esse título cidadão araguaense, agradeço fundamentalmente a Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores, que votaram favoravelmente a proposta, que é uma iniciativa do vereador Clodoaldo Fernandes, a qual eu tenho a minha gratidão, deixo aqui o meu respeito e a minha imensa felicidade de estar recebendo esse título cidadão araguaense. Sem sobra de dúvidas, uma honraria que me deixa muito feliz, desde 2008 aqui, e enfim, eu recebi esse título cidadão araguaense. Confesso que o araguaense tem um carinho especial pelos visitantes, pelas pessoas que chegam em Alto Araguaia e comigo não foi diferente. O araguaense realmente tem um sentimento muito diferente de tudo que eu já vi. É um sentimento de bom trato, é um sentimento de receptividade, de carinho, de atenção, e eu pude experimentar isso desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Alto Araguaia, no dia 31 de julho de 2008. Então, minha gratidão ao vereador Clodoaldo por essa iniciativa, e eu fico muito feliz de agora poder dizer aos quatro cantos que eu sou, de maneira oficial, um cidadão araguaense.